Os campeonatos de futebol de areia agitam as praias da nossa região. E em Balneário Pissarras, ontem rolou a bola para a primeira rodada da Taça Rique TV Record de Beat Soccer. A gente acompanhou bem de perto, vamos ver. Fim de tarde com gente aproveitando para pegar uma onda, para simplesmente curtir o visual. É, e tem gente que vai à praia para jogar bola. Porque começou a Taça Rique TV Record de Beat Soccer em Balneário Pissarras. Até o mês de março, são 24 equipes em 3 categorias em ação. Na categoria livre, o campeão leva uma vaga no Campeonato Estadual de Futebol de Areia. Nós temos uma extensão de areia maravilhosa, uma praia completamente limpa, águas 100% puras. Então isso proporciona essa extensão de areia que a gente tenha um campeonato, uma quadra de esporte maravilhosa como a que estamos presenciando aqui hoje. E em 2019, a bola já rola na nova arena de Beat Soccer de Pissarras. A estrutura novinha em folha tem tamanho oficial, 28 metros de largura por 37 de comprimento. Esse ano, né, estamos inaugurando a quadra central, onde vai ser disputado esse campeonato, que eu tenho certeza que o nível, o nível do campeonato de futebol de areia aqui do município de Balneário Pissarras é elogiado em outras cidades, né. Campeonatos como esse aqui em Pissarras reúnem alguns duelos bem curiosos ali dentro de quadra. Aqui atrás de mim, por exemplo, estão se encarando a equipe do Conceição contra o Borussia. É, aquele time de preto ali, Xará, daquele time famoso da primeira divisão da Alemanha. Tu se sente o Jürgen Klopp aqui na beira do campo, não? Não me sinto, mas é um orgulho, né, cara. Pra gente aqui, a gente pegou esse nome aí, porque lá fora, lá, esse time é muito bom, muito famoso, entendeu. Então, por isso a gente resolveu montar a Borussia. E deu certo. Faz três anos que a gente tá aí e tá me incomodando. Esse campeonato faz parte do programa Esporte Verão, que vai levar mais de 15 modalidades esportivas pra praia. Então a gente fica feliz, onde a gente consegue atrair as crianças, atrair os nossos turistas, atrair a população de Balneário Pissarras pra praticar esporte no nosso município. Tá vendo só que moral tem até o Borussia, na Taça Rique TV Record, de beat soccer, lá na cidade de Pissarras. A gente vai acompanhar o time do Zequinha ali, do Jürgen Klopp, da cidade de Pissarras. A gente vai acompanhar o time do Zequinha ali, do Jürgen Klopp, da cidade de Pissarras.